Mais policiais nas ruas O Morama ganhou reforço de uma unidade especializada da Polícia Militar do Paraná É a oitava fase da Operação Pronta-Resposta Com equipes do Batalhão de Choque para coibir o crime organizado Essa Operação Pronta-Resposta é uma operação do Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná Que a gente faz em conjunto com o Ministério da Justiça E ela visa principalmente coibir o crime organizado Então são grupos tásticos da Polícia Militar que são empregados Principalmente com foco no crime organizado Entretanto também a gente tem a segunda missão dessa operação Que também é uma missão importantíssima Que é fazer o recobrimento do policiamento nos municípios da região Então a gente faz esse policiamento volante Não só aqui na região de Morama mas também nos municípios em volta também Lançada no dia 25 de agosto Os policiais atuam em pontos estratégicos Na área de abrangência do terceiro comando regional Situado em Maringá A qual pertence o Batalhão de Morama Isso, na verdade essa Operação Pronta-Resposta Conforme você situa ela está na oitava edição É um trabalho permanente E aí a gente traz essas subunidades aqui Não só de choque né Mas também subunidade de Rotam, de Rony Dependendo da edição E aí fazemos esse trabalho nos municípios da região do Paraná O Batalhão de Choque localizado em Curitiba Conta com policiais altamente capacitados Para atuar em situações específicas E no controle de distúrbios civis Além da Companhia de Choque É composto pela Companhia de Operações com Cães E pela Rony Rondas Ostensivas de Natureza Especial As equipes permanecerão na região nos próximos dias É de grande importância a Operação Pronta-Resposta Onde o Comando-Geral envia equipes de outros batalhões Nesse caso do Batalhão de Choque de Curitiba Nos apoiando Intensificando o patrulhamento Realizando prevenção, repressão Diminuindo os índices criminais Trazendo uma maior sensação de segurança Não só os municípios aqui Próximos ao Morama Mas como toda a área do batalhão Os 17 municípios estão tendo de grande valia Esse apoio do nosso efetivo Do Batalhão de Choque Portanto que venha a aumentar a segurança da comunidade em geral Do Batalhão de Choque de Curitiba